Em nome de Ari Produções, chegou o bruto bebê, bloquinho 2.0, pra bater seu paredão Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os homens tão tipo o Bob, as mina, bumbu, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, taca, taca Vai taca, 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 taca São Bilre do Naive Gostam, Adaito Paredão, Matheus Paredão Jiquié Que passinho é esse, que virou moda, no paredão, as blogueiras joga Que passinho é esse, que virou moda, no paredão, as blogueiras joga Joga o naipe, joga, joga o naipe só gostosa, joga o naipe, joga Joga o naipe, joga, joga, joga o naipe, joga Joga o naipe só gostosa, joga o naipe, joga Joga o naipe só gostosa, joga, 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 joga Já tô até imaginando essa parada batendo lá no ponto certo Vem todos os paredões, Shaolin paredão, Escuridão paredão, Jorginho paredão, velho Equipe Sem Limite, L.M. Sold, se liga aí E ela vem da paralela pra brotar no meu barraco Logueira gostosa me deixou, foi excitado Logueira gostosa me deixou, foi excitado Ah, velho, eu tive que falar assim pra ele, ó Pega no meu paiaço, pega, pega no meu paiaço Pega no meu paiaço, pega, pega no meu paiaço Pega no meu paiaço, pega, pega no meu paiaço Pega no meu paiaço, pega, pega no meu... Equipadora Vasconcelo Pega no meu paiaço, pega, pega no meu paiaço Se envolve sabendo que a Vic é perigo Se envolve sabendo que a Vic é um perigo Quero romance, nenhum livro, putaria, é comigo Sinto sem compromisso, sinto sem compromisso Hoje eu sinto pra você, amanhã pro seu amigo Sinto sem compromisso, sinto sem compromisso Hoje eu sinto pra você, amanhã pro seu amigo Sinto sem compromisso, sinto sem compromisso Hoje eu sinto pra você, amanhã pro seu amigo Sinto sem compromisso, sinto, sinto sem compromisso Hoje eu sinto pra você Paulo Pé de Boas, vem! Duas da manhã, meu WhatsApp toca É minha ex com saudade da minha piroca Duas da manhã, meu WhatsApp toca É minha ex com saudade da minha piroca Ele me traiu, agora é minha vez Eu te avisei Você tá gostoso na piroca do meu ex Sério? Ele me traiu, agora é minha vez Você tá gostoso na piroca do meu ex 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 LuizPagodão.net Você tá gostoso na piroca do meu ex Você tá gostoso na piroca do meu ex Você tá gostoso na piroca do meu ex Você tá gostoso Vou dar um abraço pra alinhados da mídia Zana do Velaço, o especialista Em nome de Ari Produções, chegou o bruto, bebê Bloquinho 2.0 Jean Paredão, Railão Paredão, Lula B.A. gosta Ele te traiu, agora é sua vez Ele te traiu, agora é sua vez Vem se tá gostoso, piroca do seu ex Vem se tá gostoso, piroca do seu ex Vem se tá gostoso, piroca do seu ex Vem, bebê, vem, vem Imagina essa parada batendo lá no ponte do gás vazio, velho Vem, 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 eu sempre entrego, vai Ou gravações, ou probleminha da cidade E no milha de produções, chegou o bruto, novinha